Oi, pessoal! Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo do canal Nós da Questão do YouTube e hoje eu quero de você sabe o quê? Só mais cinco minutinhos. Você sabe qual foi a palavra mais procurada em 2022 pelos brasileiros? Segundo a consultoria COUSE, foi esperança. Interessante isso, né? E uma pesquisa da FEBRABAN também mostrou que oito em cada dez brasileiros acreditam que a palavra que vai nortear o ano de 2023 é qual? Que surpresa! Esperança. Então, de cara, a gente se dá conta que ter esperança é algo fundamental na vida de nós seres humanos. Mas por que será isso? Porque a esperança, além de motivação, ela é a fonte que nos permite olhar pra frente ao invés de ficar olhando para o retrovisor do carro, para o que passou. A esperança também tem uma função psíquica muito importante. Ela ajuda a organizar a nossa mente. Quem é que nunca ouviu aquela frase, depois da tempestade sempre vem a bonança? São frases assim que ajudam a nos aconchegar a alma, a nos dar a certeza de que por pior que tenha sido o que eu passei ou o que eu estou passando, dias melhores virão. Mais que isso, a esperança serve também psicologicamente pra que eu aprenda com o meu sofrimento e com os meus erros. Porque se eu não tiver esperança, pra que serve errar? Pra nada! A gente vai achar que tudo é perda de tempo. Você já deu pra perceber que nesses cinco minutinhos, você vai aprender a desenvolver a sua esperança. E talvez você ainda não esteja convencido da importância da esperança. Então vou lhe dar mais um motivo. Também é sabido e provado por estudos que pessoas que têm esperança têm muito mais neurotransmissores. Sabe aquelas coisas que os antidepressivos botam na cabeça da gente? Serotonina, todos esses hormônios do bem-estar. Pois bem, esperança faz com que eles se proliferem no nosso cérebro. E tem uma coisinha a mais muito importante a respeito da esperança. Quem tem esperança, se cuida. Quem tem esperança, pratica o autocuidado. Porque afinal de contas, eu espero. Eu acredito no futuro. E é essa crença que faz com que eu me guarde, me prepare, me preserve. Porque algo virá. E aí você deve estar dizendo... Bem, mas você disse que ia me ensinar a ter esperança. E vou, sabe como, comece a acreditar. E a entender que o bom da vida é a chance da surpresa. Você já observou que a vida sempre nos traz surpresas? Às vezes boas, às vezes não tão boas. Mas a gente acha que sabe como o dia da gente começa e como o dia da gente termina. Isso às vezes até coincide. Mas basta eu torcer o pé. Basta eu me atrasar cinco minutos. Basta que alguém bata no meu carro. Tudo será diferente. Tudo sairá do meu controle. Então, a surpresa sempre chega. Por mais difícil que seja a sua vida. Por pior que seja o que você está vivendo nesse momento. Aguarde pelas surpresas da vida. Porque elas vão chegar. Não há alegria que dure para sempre. Nem tristeza que não passe. Então, por que não simplesmente ter esperança? Esperança. Esperar. Vamos esperar um pouquinho. A roda da vida gira. E às vezes a gente está em cima. Às vezes está embaixo. E essa dinâmica é normal e importante. E diante disso tudo, talvez você esteja pensando o seguinte. Tá bom. Eu até entendi isso. E é legal essa ideia de aguardar as surpresas da vida. Mas e quando eu me deparo com pessoas amargas, azedas, desesperançadas? O que é que eu faço? Eu vou sair de junto delas? Eu devo ajudá-las? Eu devo fazer como? Tem uma história que eu gosto muito. Imagine que você está com uma vela acesa na mão. Bote o nome nessa vela de esperança. E aí você passa por outras pessoas que estão com a vela apagada. Você tem duas opções. Você pode queimar o outro com a sua vela, o que vai causar uma irritação e uma repulsa do outro. Ou você pode simplesmente chegar com a sua vela e acender a vela do outro. Ao fazer isso, o seu fogo não fica menor. Você não perde nada. Você não deixa de ter nada. E vocês dois ainda conseguem muito mais claridade para essa escuridão social de desesperança que a gente vive mergulhado. Então, quer um conselho? Aguarda as surpresas da vida. Porque elas vêm e, por menor que seja a sua chama, acenda a do outro. Isso só tornará a vida de todos muito mais luminosa. Pense nisso. E se você gostou, a gente se encontra aqui toda quinta-feira no Orbi TV. E aproveita, já deixa o gostei nesse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber novas notificações. E a gente se encontra mais vezes. Fechou? Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.